Salve, salve pessoal, beleza? Chico Morbem na área e tamo aqui de novo hoje pra mais um vídeo, hein? E no vídeo de hoje eu trouxe aqui meu mano Tampa, Tampa Tattoo aqui do Rio Grande do Sul, como eu falei pra vocês, um dos tatuadores mais feios que tem na face da terra, mas isso não veio ao caso. Então eu vim aqui hoje fazer uma nova série de vídeos pra vocês, que é um vídeo que eu vou trazer alguns artistas de sucesso aqui no cenário nacional, alguns artistas renomados aqui no cenário. E o Tampa é um dos caras que, cara, um dos tatuadores mais premiados na categoria realismo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, velho. Antes de mais nada, curte, compartilha e não deixe de se inscrever no canal aí, beleza? Então é nóis. Então pessoal, eu vou... nós vamos trazer aqui um pouquinho da história do Tampa, de algumas coisas que eu vou perguntar pra ele aqui, algumas curiosidades sobre a história dele, sobre a carreira dele e tudo mais. Antes de mais nada eu queria que o Tampa se apresentasse aqui pra nós, faça um pouquinho dele aí. Buenas, gurizada, sou Fernando Tampa. Tampa é pela estatura, né? Obviamente, não é porque eu tampo tatuagens. Ah, devem me perguntar, né? Muito, cara. Por isso que eu já tô deixando bem em plágio. É pior, né? Tampa, tatu, né? Meu Deus do céu. Então o que você vai fazer? Cover up? Ah, eu não sou de Tampa, na Flórida. Sou daqui de Porto Alegre. Tatu desde 2006. Tive um primeiro período inicial meio conturbado, como eu acho que quase todo mundo que começou nessa época aí, né? Era bem mais difícil do que é hoje, né? Em 2011 mesmo que eu me engajei mesmo lá na São Leopoldo, a cidade onde eu morava lá. E aí, aí sim, dei continuidade, né? Trabalhando no estúdio todo dia. Foi aí que aumentou mais ainda, né? O paixão pela tatu aí. E é onde eu comecei a estudar mais a fundo o realismo em si, né? Portrait e tal, que é o estilo que eu mais me dedico hoje em dia. E o que fez tu entrar pra tatuagem também? Bah, cara. Foi meio que... eu falo sempre que não teve... não tinha... não tinha escapatória. Na época, a minha irmã era casada com um tatuador. Tatuava na cidade lá e tal. E aí eu já frequentava o estúdio desde os 17, 18 anos ali. Já ia pro estúdio, né? Fiz minha primeira tatuagem com 18 anos e dois dias. A primeira em ti. É, não, não. É, a primeira é que ele me tatuou, né? Respeitei o coroa, né? Antes dos 18 não vai fazer. Mas também dois dias depois. Dois dias depois eu tava lá. Ingressei na vida, né? E aí já frequentava o estúdio e tal, né, meu? Já desenhava, desde sempre desenhei ali, desde molequinho, né? E não sabia onde empregar isso. E aí trabalhando em mercado e sofrendo lá, lidando, trabalhando na obra, tá ligado? E sem empregar o lance do desenho, né? E aí só uniu o útil ao agradável. Quando eu realmente deu o estalo, assim, que eu queria isso, foi quando eu fui na convenção do Bola, ali no DC, ali, sabe? Em 2006. Daí eu fui na sexta. A primeira, eu acho. A segunda, a segunda dele. Eu fui na sexta, pá, no sábado, fui de novo, já fiquei bem louco. Já no domingo já fui com um dinheirinho, que eu tinha um acerto no mercado, né? Sim. E aí deu pra comprar o primeiro kit ali de tatu, do Luiz. Ah, do Luiz. Gastei 500 pilas. Como é que era a tinta que tinha lá? Eu não me lembro a marca de tinta dele. Eu usava, na época, eu usava só as Infinity, né? Ah, não. Infinity era... Top. Top. Se tivesse hoje, Infinity, velho. Ia ser top. Ia dominar. E aí... Daí comecei, né? Me tatuei. Tatuei os amigos, né? E aí só foi. E aí um pouco depois, né? Na tatuagem, que foi. Eu comecei em 2000... Final de 2009 foi onde eu fui lá pro Diego, né? Que é onde eu aprendi a tatuar. E realmente, era uma época totalmente diferente, né? Por mais que 2006 já é antes, mas ali eu acredito que até 2012, ali, 2013, era muito diferente até a tatuagem, né? Em tudo. Sim, sim. Eu me lembro que 2012 eu fiz meu primeiro workshop. Meu primeiro workshop foi com o Marzali, de New School. E logo na sequência eu fiz o com o Monkey. Foi o primeiro contato assim mais... Eu acho que o Monk deve ter feito aqui. Acho que foi em 2012. Acho que foi em 2012. Foi do Neto. Foi da Convenção Neta. Foi lá embaixo, lá na... Na Casa da Oxe. Não, não foi, meu. O workshop foi lá na... Não, a Convenção foi na Casa da Oxe. Sim, sim. Mas o workshop foi lá na... Pá, meu. Lá pra baixo da asinha lá. Puta que pariu lá. Longe pra carete. E aí... Ali eu tive o primeiro contato com o Realismo, né? E aí comecei a desenvolver, né? Desde então. É o que eu estudo mais. Não deixo de fazer New School, que é o meu estilo preferido, né? Que a maior quantidade de tatu que eu tenho em mim mesmo é New, né? E hoje em dia eu tô estudando pra caralho o Neotrade também, que é um estilo que eu curto pra caralho, assim. Um estúdio que tá despontando, né? Já no resto do mundo, né? Sim. Na Europa já é bem mais... Tem bem mais visualização, assim. Tem bem mais artistas, né? Do que no Brasil ainda. Mas, né? Em breve aí eu acho que o Neotrade vai dominar. E tudo isso gira no teu trampo, né? Em todos esses estilos que tu curte, tudo gira em torno do colorido, né? Tudo gira em torno das cores, né? Que é o teu maior forte. Sim, eu estudo ainda... Eu gosto do preto e cinza, né? Todo mundo faz preto e cinza, não tem... Eu adoro que não... Que não... Que não fazia o preto e cinza pelo menos por comercial dele, velho. Não paga as contas. Não paga as contas. Não paga as contas. Mas eu gosto bastante, eu curto uma linha de preto e cinza. Aquela linha, tipo, mais europeia ali, com bastante contraste. Eu acho que do Brasil, um cara que faz um estilo parecido é o Adriano Souza, assim, né? É, que é mais blocado, né? É, que usa bem bastante preto e bastante pele, né? Pouco branco e tal. Mas, como eu gosto de vários estilos, eu gosto do estilo, por exemplo, do Thomas Carly lá. Então, ele já usa cinzinha, já usa bastante branco. Tipo, o Denyakov Web. É, o Denyakov Lev. É, parceiro, né? Esse bicho é bravo. Tá louco, é blocado, é diferente o troco dele, diferente. É, eu curto pra caralho essa pegada, assim. Eu vou estudando, às vezes eu faço mais... Usando mais branco, outras menos e tal. Mas eu sempre curti estudar um pouco de cada estilo, assim. Até aqui no estúdio, com o Jota, faz os Black Work. Eu peguei a manhãzinha de fazer o rasteladinho. E eu acabei, cara, simplificando um processo muito foda, que era fazer barba acerrada, tá ligado? Bigodinhos, assim, a barba, assim. Ô, meu, antes eu ficava ali fazendo pontinho bem louco. Agora, meu, é umas passadinhas pra um lado, pro outro e resolvido o problema. É pior que eu também, eu tô usando bastante o rastelado no meu preto cinza, pra fazer textura. Pra fazer várias coisas, eu tô usando... Eu tô pegando várias caras que fazem resultado, que eu fico olhando no Instagram, no coisa, ali um videozinho como é que eles vão trabalhando. Vou fazer leão, trabalho com texturinha. Eu uso muito, em vez de ficar ali... Eu me lembro da convenção de Joinville, ver o trabalho do Bullet, que ele fez no Adriano. Ah, aquela perna dele, só com uma 5RF. Só com uma 5RF. É, o meu Deus do céu, cara. Então, olha, parece que tem... parece que é magnum, pequeno em tudo. Mas se tu olhar hoje, eu vi isso há pouco tempo, assim, o bagulho dá aquela emparelhada, assim, e fica... parece um... É, porque a tinta em si, ela corre um pouco, né, embaixo da pele. É pouquíssimo, mas no preto cinza é uma das categorias que tu mais vê diferença isso daí, principalmente quando tu vê aquele trabalho muito marcado na hora, né, muitas vezes quando cicatriza ele... É, eu acho que até por conta do preto ser diluído, ele dá uma espalhadinha a mais, né. Esse trabalho aqui mesmo do Sam, né, é só preto puro, né. Sim. E quando ele fez, ficou bem marcado, assim, a testa e outras partes, as marquinhas das agulhas, assim, né. E com um ano, um ano e pouquinho, ele emparelhou tudo e, meu, já tem 6 anos, 5 anos. E ele fica cada vez mais bonito, né. É que nem os trabalhos que eu mesmo tenho, o Diogo tem lá do... Ele tem os Toxic, ele tem os Polbut, e é um trabalho que na hora eu vi lá, tipo assim, na hora, assim, tu olha assim, marcadão e tudo mais, e quem não entende, olha assim, ah, cagou ali, bagulhar pra ser liso. O cara passa 5, 6, 10 anos, o negócio vai ficando cada vez mais bonito, vai se emparelhando de um jeito e vai aparecendo mais volume, né. Eu acho que esses detalhes é o que faz a Tatu ser tão impressionante, assim, tão foda, porque a cada mês, a cada semana, tu vê um bagulho diferente, uma vontade de estudar um bagulho diferente e tem esse processo da cicatrização dos anos, da passagem do tempo, como que a Tatu vai reagir e vai mudar ou não a tua pele. A cada pele de cliente também. E é muito louco, não, não... Quando tu acha que ia aprender alguma coisa... Chega, acho. Chega uma 100 pessoas, 100 tatuador novo aí atropelando com técnica diferente, com... Hoje é muito rápido, né, cara. Eu sempre comento com os guris aqui do estúdio que hoje, que o cara não despontar com 3 anos, cara, tá chupando bala, tá fazendo alguma coisa muito errada, cara, porque, meu, tá tudo na mão, todo o conhecimento que tem até no canal do Chico ou de outros tatuadores, que tu, meu, tu abre o teu celular hoje e tu tem acesso a informação, tipo, de qualquer tipo, né. Estante de qualquer estilo. Então, só não evolui quem não quer, meu. Quem fica de choradeira aí, cara, não tem desculpinha. Baixa a cabeça e estuda, estuda. Eu falo, cara, que... Até eu tenho um vídeo que eu tô pra soltar aí, que é, cara, vai ser até... A thumb do vídeo vai ser meio polêmica, que eu vou falar um bagulho bem... Que é, cara, qualquer um pode ser um tatuador foda. Qualquer um pode se tornar um tatuador foda. Isso basta do cara, entendeu? Basta do cara. É querer estudar pra caralho, é querer se dedicar, é querer buscar ali a evolução, porque, cara, eu evoluí meu trabalho ali, quando eu fui pra Casa de Leões, lá no Diogo, que é onde ele... Não foi assim que, ah, ele pegou e me mostrou na mão, não. Ele me mostrou aonde procurar, entendeu? Isso foi um dos... Tipo, ele me mostrou, ah, Chico, ó, esses caras aqui, 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 tu tem que ver esses aqui. Esquece esses outros que tu olhar. Imagina que... Quando a gente começou, na tua época era do Orkut ainda... Era do Orkut. É, imagina, meu, Orkut. E outra, eu tinha que pegar uns pila aí na lan house, porque eu não tinha nem computador em casa, nem celular, fui ter, sei lá, celular, smartphone, 2008. Ah, ontem. Ontem, porque, ah, olha, o tempo ele demorou pra ir pra tecnologia, olha, o bicho grosso, velho, meu Deus do céu, sempre que, cara, trabalhamos junto um tempo ele no mesmo estúdio e, cara, o bicho era ruim pra tecnologia, vai, deixa, 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 ainda sou, né? Pô, tô com um iPad faz um ano e meio e nem uso. Mas, mas é bom que agora, como ele tá com uma galera aqui, porra, a galera é toda nova também e o pessoal tá conseguindo botar na cabeça dele. É que nem isso aqui, ó, isso aqui de fazer uma entrevista hoje assim, a gente tá no YouTube falar pra ele, ó, vou fazer isso, se fosse há uns dois, uns três anos atrás. É isso teu cu, ó, teu cu, um, dois, três, cinco, seis, 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 adeus o livro, né? Mas ele tá conseguindo, tá entrando, tá entrando, por isso que hoje ele tá já destruindo aí nas internets também, todo mundo conhece ele aí no Brasil. Imagina se fosse bonito. Deu, já era, tava, tava feito, já era, ia ser contratado pra ser, pra estar na malhação. Global. Global. Nós tava falando ali do, tá muito mais fácil, né? Eu me lembro que, que não tinha, assim, aquele acesso ao YouTube, né, que nem tem hoje pra ver vídeo dos caras tatuando. Cara, eu olhava as fotos no Orkut e depois que eu me comentou o Facebook, eu fui fazer meu Instagram em 2014, lá pelo meio de 2014 que eu fiz meu Instagram. Até então era o Facebook que tinha recém-entrado. E eu olhava as fotos dos caras, que era um dos caras que eu mais olhava, que eu me dedicava ali, o cara, era o Oscar Akerman. Ele fazia um trabalho de contraste, que foi o primeiro cara que eu vi contraste gigante nas tatu, só pele, foi ele e o Silvano Fiato também. O Silvano Fiato no início ele fazia muito mais pele do que hoje, hoje ele usa pele branca bastante, mas ele usava muita pele e esses dois, assim, eu olhava e era só vendo a foto do cara e eu não tinha ouvido. O cara tentava decifrar como que ele fazia, né? Eu falo muito, assim, até nos meus workshops, que dessa época ali, quem pegou dessa época, vê uma tattoo, consegue saber exatamente o que o cara usou, velho. E daí, hoje eu tô com um canal, né, porra no YouTube e tudo. Aí eu fico botando timelapse, eu boto umas partes lentas, umas partes rápidas e é engraçado os tatuadores que tão começando e ficam reclamando. Ah, tu tem que fazer ele full time, que senão o cara não vai empreender. Eu fico, cara, se eu tivesse aquilo ali, cara, quando eu iniciei, velho. Imagina que 2007 ali, 2011, que eu foquei mais, assim, voltei a, eu cheguei a passar um período ali de meio ano, abandonar mesmo, totalmente, zero, 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 tatu, assim, em 2011, quando eu voltei, eu já admirava o Samorin e fazia exatamente isso, tá ligado? Pegar as imagens dele e, tipo, ficar ampliando, ficar aumentando e ficar tentando decifrar como que ele fez isso, tá ligado? Até hoje eu não entendi, mas... Bora, vai, é que... Uma coisa que eu sempre, sempre tive pra mim é que eu, como eu avalio vários, vários estilos de realismo colorido, estudo vários, gosto de vários, né, pra mim o melhor é o Samorin, não tem, pode ter muita gente que pensa diferente, mas pra mim, o cara que eu mais admiro é o Samorin, por tudo que ele já fez na tatu, o cara não é de ontem, o cara de 2011 ele já era o melhor e ele ainda é. Então, o que eu sempre quis foi tentar uma identidade na tatu, né, e no realismo colorido é muito difícil, porque tu acaba reproduzindo uma imagem, né, então te dá uma amarrada um pouco, né, mas eu sempre estudei outros tatuadores, mas nunca quis ser como eles, e sim absorver uma parte, né, eu sigo e observo e estudo muitos trabalhos, como o do Samorin, principalmente, mas Steve Butcher, um cara que eu gosto bastante, que pouca gente até conhece, é o Paul Hacker, que faz uns bagulho meio macabrão, assim, o lance da iluminação dos assutados deles são muito fodas. E faz muito freehand pro Hacker, né, Edu? E hoje em dia, meu, tem muito tatuador, muito, meu Deus do céu, cara, tu começa a olhar, tem uma menina que é uma russa lá, agora eu não vou saber falar o nome dela, mas a menina tem 21 anos e 2 anos, 3 anos de tatu, e já tatua igual o Steve Butcher, tu imagina essa menina com 11 anos, nossa tatu vai tá piscando pro cara. E aí tá o quanto o empenho da pessoa, né, então, tipo, meu, hoje em dia não tem choro, cara, tem todo o material, tá tudo aí, tudo jogado, tudo na mão, basta o cara querer, tudo prontinho, mas também nada vem de graça, né. É, tem... Algumas noites acordados, alguns domingos longe da família, vários. E o que a gente fala, assim, que nem o Topo falou, nada de graça, não dão dinheiro, pessoal, tô falando, é, é, alguns sacrifícios, né, que a gente tem que fazer, né, que nem, vou dar um exemplo bem grande, vou botar o vídeo agora aqui, ó. Aqui, ó, tá dormindo não, esse... Eu acabei, eu cheguei aqui no estúdio do Tampa, o Topo tava dormindo no estúdio, dormindo no sofá aqui, né, dormindo, por que que ele tava dormindo no sofá? Não é puxando o saco dele, porque ele tava ali ontem, passou a madrugada inteira tatuando pra uma competição que ele tava participando lá online, entendeu? E aí, o que que ele fez? Não é que ele precise disso, mas só que ele sabe que cada... Isso eu tô falando da minha cabeça, porque eu tenho certeza que ele sei isso aí. Porque ele deve pensar que nem eu, cada competição, cada evento que ele vai, ele quer fazer um trabalho pra estudo que ele vai querer se superar mais ainda, entendeu? Então, é algum sacrifício que a gente tem que fazer, entendeu? Então, muita gente, às vezes, não quer, tipo, eu vejo muita gente que quer ser foda, quer ser foda, aí tu vai olhar, falar pro cara, ele perguntar, tipo... Ah, já é 10 horas, eu termino na outra hora. Quem, quem, 10 horas, quem dera, né? Porque muitos ali, vai 10 horas pro estúdio e 6 horas da tarde tá indo embora e acha que aquilo ali, ah, não, já tô cansado. Ô, velho, ontem eu tatuei até 2 da manhã, velho, e hoje tô aqui de manhã, de manhã aqui no tampo aqui pra fazer isso daqui, entendeu? Pra trazer um conteúdo pra vocês. Então, é um monte de sacrifício, entendeu? Porque até eu fui dormir, fui deitar, já era 3 e 40 também. É, e tá, já tava aqui cedo aqui pra nós fazer, fazer esse conteúdo aqui. E são vários sacrifícios que a gente tem que fazer pra chegar em algum lugar, entendeu? Então, isso não só na tatuagem, velho. Não só na tatuagem, em tudo, na real. Em tudo, em qualquer coisa. Tu quer ser bom naquilo ali, tu tem que... Querer se destacar, tu vai ter que estudar, vai ter que dedicar muito tempo, né? Quanto tempo a gente ficou longe dos filhos, né? Longe da família pra se dedicar a algo que tu curte. Não tem explicação, assim, né? O cara vai falar, mas a tatuagem é mais importante que tu... Claro que não, né? Claro que não, né? Mas é... O estudo que eu vou fazer vai gerar mais trabalho. Vai ser mais importante pra eles. Vai monetizar. Monetizar pra... Naturalmente, eu dar uma condição melhor ou... Eu acho que todo mundo que é pai sempre pensa isso aí, né? Tu vai tentar dar pros teus filhos o que tu não teve ou... Não exatamente isso, mas... Vai dar uma condição melhor. Vai tentar dar uma condição melhor, né? Pros filhos da gente, né? A gente faz isso aí pra nós que não é muito, né? É mais pra deixar pras crias. É. Porque eu me lembro que uma época eu escutei muito, né? Quando eu... Foi a época que eu mais estudei pra mim, assim... Foi a época que eu tava no Joe. E daí logo que eu fui pro Verani. É porque eu baixei a cabeça, assim, demais, assim. Eu dava trampo todo dia, todo dia, todo dia. O cara, eu fazia meu trampo. Ah, pô, pergunta pro Verani, velho. Eu fazia meu trampo. Lembra o dia que eu passei lá no estúdio, lá? Tava tatuando. Lá no Verani, lá. Tava tatuando um primo. Não sei se não era o Thiago ou se era algum outro maluco lá. Eu sei que eu conheci, que eu achei tu no Instagram pelo desenho do copo. Lembra o desenho que tu fez no copo? O desenho do copo, sim. Eu olhei e eu falei. Daí tinha até uma tattoo que era um velho, assim, preto e cinza, com a camiseta do Grêmio. Do Grêmio, isso, isso. Eu falei, pô, chiquinho, pá, né, meu? Daí, eu acho que a gente já tinha trocado ideia. Daí, um dia eu fui pra Porto, daí passei ali na Lucky. E daí subi lá, daí a gente trocou ideia. Falei, ah, os caras tão me pedindo um workshop. Eu falei, ah, mas tem que fazer, dá ali. Sim, começou tudo me pedindo. O primeiro workshop que a gente fez lá na... Daí a tu fez um antes, né, mas... Mas eu fiz um antes era... Meio particular, né? É, um particular. O primeiro workshop foi lá na origem, lá, né, com nós lá. Não, foi o segundo. O primeiro foi no Lucas Machado. Ah, do... É. Marcou o nosso e daí a gente fez lá. Isso, é. Foi um pequeno lá no Lucas e foi mais era pra ver como é que era, né? E saí do Falador do workshop foi engraçado. Foi o primeiro workshop que eu dei, assim, tipo, workshop mesmo, assim, pra uma galera. E eu me lembro que não tinha, tinha uma galera, tinha, eu acho que 12. Deu de ter que fazer. Tinha, tinha não, cara? Deu duas turmas de 20. Sim, mas só que olha só como foi engraçado, que foi uma coisa doida, assim, que aconteceu. Que vai te lembrar agora. Que tinha, não tinha fechado ainda uma turma completa. Não tinha fechado uma turma completa. Eu tava quase fechando. E logo teve a convenção de Tramandaí. Onde eu ganhei três prêmios na convenção. Eu participei no Preto Cinza, no Realismo e na Cultura. E eu levei os três. E eu postei, e um deles foi em cima do Tampa, que é... Pão no cu, né, cara? No Realismo. Oi, na época lá eu me lembro que, tipo, eu me lembro que era o meu trampo, o único Preto Cinza no meio dos coloridos tudo. Tava o Tuzinho, tava o Tu, tava o Vilela. Ah, tu ganhou o segundo, foi, né? Eu ganhei o segundo, foi o primeiro. Eu ganhei, naquele lá, eu acho que eu ganhei o Portrait também. Eu sei que eu ganhei dois. Ganhei dois, você. Eu ganhei o Portrait também, era. E daí eu me lembro que na segunda-feira eu me postei o nosso troféu e tudo mais, cara. Começou daí o Tu e o Pedro. Meu, vamos ter que abrir outra turma. E daí, bom, deu 30, 32 pessoas. Eu sei que deu 16, um cara de turma. Deu duas turmas. Eu tive que abrir porque eu não tinha espaço, né, pra colocar todo mundo, né? E eu acho que foi um dos primeiros, assim, workshop, assim, a... Aqui, pelo menos, a dar tanta gente, né? Pedir tanta gente. Então, pessoal, também queria falar o seguinte pra vocês, hein? O Tampo aqui também, ele faz workshops aqui no estúdio. Shop presencial, mas só que é workshop prático, tá? Workshop prático, onde o tatuador tatua junto, né? Tu tatua junto com ele, né? E vai explicando. O primeiro dia é como se fosse o presencial normal ali, né? Eu faço uma tattoo demonstrando a técnica, explicando, tirando todas as dúvidas, né? É só cinco cabeças, então eu acho que fica mais fácil. Ninguém fica muito envergonhado em perguntar as coisas e tal. E no dia seguinte, o cara já tem que botar em prática, fazer a tatuagem mesmo, um realismo colorido. Eu fico auxiliando, eu ajudo em vários momentos na tattoo, demonstrando na própria tattoo, né? Corrigindo algumas... Errinho, né? Os caras vão... Mas vou ajudando. Sim. Eu acho que é a melhor forma, porque daí o cara já absorve a... Escutar a técnica, ver como se faz, no outro dia ele tem que fazer, obrigado a fazer. E aí gera muito mais dúvidas e o cara já vê, né? E aí eu uso o material do cara, né? Então sim, eu já ajudo isso também, né? Cara, o que eu vejo é que muita gente acaba trabalhando com material equivocadamente ou de forma errada, desde a agulha, a máquina. Uma coisa que eu sempre cito pros caras, meu, que é um bagulho... Uma chave, louco. Que é muito importante, principalmente no colorido. A galera às vezes dá muita importância pra máquina, pra fonte, pra não sei o que, e não se importa com a agulha. Mas, entendeu? A agulha é que leva tinta pra pele. A agulha é muito mais importante do que uma máquina. Vale mais a pena tu gastar 5 mil reais comprando o Quadron, o Cheyenne, uma agulha foda, do que gastar isso numa máquina. Porque às vezes tu tem a máquina, daí tu vai lá e compra cartuchinho, meia boca, uma agulha Jaguara, e aí tu vai ter a dificuldade de pigmentar, porque tu tem a máquina boa, mas o que realmente pigmenta é a agulha. Então, enfim, no workshop mesmo o cara consegue esclarecer muito mais dúvidas, né? É, não, isso aí é o que eu sempre passo também, cara. O mais importante de tudo na tua é a agulha, velho. A agulha é a única coisa que eu falo assim, tem de investir, é agulha. A tinta eu falo pros caras, a tinta é questão de adaptação. Eu trabalhava com o Everlast, conseguia fazer os trabalhos, vejo trombo cicatrizado hoje, que era... Depois eu trabalhei com o Eterno, me adaptei, é outra forma de construir, outra forma de aplicar. Agora com a World Famous é diferente, mas é um período de adaptação, e tu te adapta a tinta e pronto.